Hoje vamos embarcar em uma jornada de atração para firmar um compromisso utilizando uma técnica poderosa de repetição. Independentemente de onde a pessoa amada esteja nesse exato momento, ela sentirá um desejo irresistível de estar ao seu lado, ansiando pelo seu carinho e pela sua presença. Estamos aqui para fazer com que essa pessoa não só te procure, mas também firme um compromisso sério. É um momento mágico de conexão e determinação. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Convido você a se posicionar agora como uma criança que faz um pedido ao universo, que é o seu pai generoso, desejando profundamente que a pessoa amada venha ao seu encontro. Diga com todo o seu coração, universo, eu me sentiria tão feliz se a pessoa me procurasse agora. Diga essa frase com a inocência de uma criança, a inocência de uma criança que pede um doce ao seu pai, confiando plenamente na entrega desse desejo. E agora vamos levar essa prece ao universo, repetindo o seu pedido 108 vezes. Embora isso possa parecer um desafio, essa é uma tarefa possível e extremamente gratificante. O número 108 é conhecido por ter uma força espiritual. Então prepare-se, encontre um local tranquilo e confortável, e permita-se mergulhar nessa prática com fé e esperança. Juntos vamos invocar essa pessoa especial, chamando-a para um compromisso sério, com as seguintes palavras, eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Perceba que com essas palavras, eu vou trabalhar a sua energia, para que você mude a sua vibração. Quando você muda, toda a sua realidade muda. A repetição dessa frase, como um mantra, vai criar uma energia poderosa, capaz de atrair a realidade desejada para a sua vida. Então agora relaxe, inspire profundamente, e vamos começar a repetição. Visualize agora, imagine, a pessoa amada vindo ao seu encontro, pronta para se comprometer, e compartilhar uma vida ao seu lado. Mantenha seu coração aberto e sua mente focada, pois o universo está ouvindo, e hoje ele vai entregar esse presente a você. Essa prática não só fortalece a sua conexão espiritual, mas também melhora a sua autoestima, e aumenta a sua vibração. Vamos lá, repetindo 108 vezes. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. vida eu me amo eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida eu me amo eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida eu me amo eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida eu me amo eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida eu me amo eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida eu me amo eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo. Eu me permito ser amada. E o amor preenche a minha vida. Eu me amo. Eu me permito ser amada. E o amor preenche a minha vida. Eu me amo. Eu me permito ser amada. E o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada, e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me amo, eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida. Quando isso vai acontecer? Eu me permito ser amada e o amor preenche a minha vida.